Né Guéba de atacante, Alan Ruiz na esquerda, Jorginho de volta ao meio campo, Diego Souza titular. Bom, a gente precisa falar de Diego Souza e de Wagner Love. Aliás, o técnico Enderson Moreira falou sobre os dois. Eu também vou fazer uma análise aqui. Eu acho que tá havendo uma chuva de críticas, isso, em cima do Wagner Love. Bom, ele tá atravessando uma má fase, isso é inegável. Agora, que realmente o esporte hoje tá no G4 e o esporte tem um vice-artilheiro da Série B, o Wagner Love, e o esporte deve muito a ele. Ele tá numa má fase, foi infeliz nas declarações, mas eu acho que o esporte ainda vai precisar do Wagner Love nesses cinco jogos que restam. É opinião minha. Mas vocês vão prestar atenção no que o Enderson Moreira, na coletiva, falou sobre o Wagner Love e também falou sobre o Diego Souza. Sempre tem uma história, né? E eu acho que isso é válido. Gratidão é uma dívida que não prescreve. Isso é uma frase realmente marcante, né? E eu acho que a torcedora dos postos tem que ser grata ao Wagner Love e não ingrata com o Wagner Love. É o que eu penso. Mas a gente vai, obviamente, falar sobre esse assunto aqui. Eu acho também que ele está merecendo um banco, ponto. Mas você tem que tirar o chapéu, agradecer, porque o cara fez uma temporada espetacular até agora. Acho que vive realmente um momento difícil, que todo atacante passa. O dele já tá, inclusive, passando do tempo. Mas é um cara que o torcedor do esporte deve um pouquinho a ele. Porque ele foi muito importante. O futebol, às vezes, ele é muito ingrato. E, às vezes, ele é muito só o momento. E pra chegar nesse momento, foram importantes os gols do Wagner Love. E não só os gols, mas a entrega dele dentro do campo e fora do campo. Ensinando, orientando os garotos que hoje estão surgindo no esporte. Presta atenção, às vezes, você pode cometer, não tô dizendo que você tá cometendo, mas pode cometer uma injustiça com relação a um jogador que hoje tem essa entrega no time do esporte e não tá fazendo gol. Isso também é um fato. E, por isso, Diego Souza titular, sim. Wagner Love no banco. Mas a gente vai falar sobre esse assunto. E é óbvio que você também pode opinar aqui sobre o meu comentário. Se você concorda, se você não concorda, se você acha que eu tô certo, se você não acha. Aliás, também quero que você opine sobre o que falou o Anderson Moreira também, sobre o Wagner Love e sobre o Diego Souza. Loja online.p2.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitua em casa. Como é bom você aqui no canal pra gente interagir, pra gente aprender um pouquinho sobre o que você, claro, passa pra gente aqui através dos seus comentários. Pode ter certeza que a gente aprende muito, tira muita lição e vê muito, né? O ângulo de um torcedor, às vezes, de um torcedor muito ferrenho, um torcedor apaixonado, um torcedor mais comedido, um torcedor que só age pela moção, aquele que age pela razão. Mas isso é muito legal. A gente vai aprendendo e, claro, isso faz parte da vida. É uma evolução natural que a gente tem sobre o nosso aprendizado. Mas esse aspecto do Diego Souza e do Wagner Love. Hoje, o Diego Souza é muito mais referência do que o Wagner Love na área. Isso, sem sombra de dúvidas. A entrega do Wagner Love até então era muito boa, mas não tá sendo boa agora. Ponto. Esse é um ponto que a gente não vai discutir, tá? Eu concordo, óbvio. Mas eu acho que é injustiçar o jogador, às vezes até difamar o atleta, não é por aí. Eu não penso dessa maneira. E vamos ouvir o que o técnico Ernesto Moreira falou sobre o Diego Souza e sobre o Wagner Love. Especialmente sobre o Wagner Love nesse momento que ele tá atravessando. Esquerra Code é da Beto Nacional, que é parceira aqui do canal. Você aponta a câmera do seu celular pra Esquerra Code, entra, cria a sua conta com o código RNTV. Também tem um link na descrição do vídeo aqui pra você entrar. Se você tá assistindo no seu smartphone, vai lá no link, clica, cria a sua conta com o código RNTV, e começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Beto Nacional. Você tá ganhando o jogo? Vou parar e ganhar e recebe na hora, cai na conta. É via Pix, meu irmão, é tudo muito rápido. Beto Nacional, a Beto do Vinícius Júnior, a Beto dos Pernambucanos, a Beto dos Nordestinos, a Beto dos Brasileiros. Hoje, profetiza na Beto Nacional. Bom, eu vou abrir espaço aqui pra entrevista coletiva do técnico Anderson Moreira. E a gente vai reagir junto aqui no que ele falou. A pergunta foi sobre Wagner Love no banco e Diego Souza de titular. Vamos ver o que o Anderson Moreira falou. Cara, assim, se tem uma coisa que eu acho, assim, eu aprendi na minha vida, os meus pais me ensinaram a nunca ser mal agradecido. Então, assim, se a gente tá hoje numa situação de disputa pelo G4, se deve muito ao Wagner também. Isso é importante as pessoas lembrarem, não esquecerem disso. Podem ficar chateados com uma ou outra declaração, todas as pessoas são falíveis, as pessoas falham, eu falho, você falha. Todo mundo pode cometer algum tipo de erro, pode falar alguma coisa que alguém ficou chateado. Mas o Wagner sempre foi muito positivo pra nós, em todos os aspectos. Não só fazendo os gols, dando assistência, mas pela liderança, pelo exemplo diário que ele sempre fez. Então, se tem uma coisa que eu não sou, eu não esqueço dessas coisas, cara, assim. É claro que o momento dele não é o melhor momento. A gente tem conversado muito sobre isso. Ao mesmo tempo, o Diego tava sempre num processo inverso. O Diego não tinha condição nenhuma de começar um jogo. A gente foi, talvez, acelerando esse processo um pouco. E a gente sempre fica torcendo pra que ele não tenha nenhum problema, né? Assim, não era o nosso planejamento, talvez, que ele fizesse 90 minutos hoje. Mas a necessidade, tudo aquilo que ele representa, a qualidade do Diego, é claro que a gente quer que ele jogue muito. Eu falo assim, o torcedor acha que a gente não quer colocar um jogador. Não, pelo contrário, a gente quer. Só que a gente não pode ser irresponsável de colocar um jogador que não tenha capacidade, condição ainda, de fazer. Diego ficou, eu não sei se tem alguma estatística nesse aspecto. Ele deve ter uns seis meses que ele não faz um jogo completo, ou mais. Não sei se ele fez esse ano, 90 minutos. Nem perguntei pra ele. Talvez ele não tenha feito, no ano, 90 minutos. Então, olha pra você ver como é que é. Então, a gente precisa ter tranquilidade, porque na hora que ele tiver uma lesão, e a gente sabendo que talvez não fosse o momento de fazer isso, a gente não vai se perdoar nunca, entendeu? Pô, nós colocamos um jogador que não estava preparado, ele deu os indícios todos, os resultados todos, o acompanhamento todo que a gente faz. Ele não está ainda no ponto. E a gente fazer, colocar o jogador nessa situação, a gente é, como é que fala assim, irresponsável. Então, a gente foi fazendo o que era possível, o Diego ajudou muito nesse processo, e a gente viu que hoje era um momento pra ele iniciar o jogo. Como eu falei assim, não era um planejamento nosso que ele terminasse, mas, pelo que a gente percebeu, a gente precisava que ele desse esse gás a mais, e graças a Deus que ele está bem, não sentiu nada, isso é uma coisa muito importante. E que o Wagner possa continuar buscando o espaço dele, e disputando, e sendo importante, e quem sabe daqui a pouco a coisa não vira. Ele hoje, por muito pouco, não faz o gol também, no primeiro tempo ali, pelo impedimento. Então, a gente, né, eu acho que o torcedor que está chateado com alguma coisa, mas precisa nos ajudar a resgatar o Wagner, que a gente sabe que foi extremamente importante pro esporte nessa temporada. Foi jogador, sim, dos mais importantes. E a gente precisa do Wagner, com o apoio do torcedor, feliz aqui, sabendo daqui de tudo que ele já fez, e ainda pode fazer nessas últimas rodadas. Muito bem, eu concordo com o Enderson Moreira. Eu acho que, nesse aspecto, ele está certo. Tem que valorizar o jogador, tem que dar moral, né, colocar o alto astral. E, pelas palavras do Enderson Moreira, então, no jogo contra o Ceará, o Diego Souza vai ser o titular e o Wagner vai ser o reserva. Isso já está, basicamente, aí, pelas palavras do Enderson, a gente tira essa ideia. E, assim, diante desse quadro, claro, o Wagner vai ter que treinar muito mais, ter uma entrega maior. Mas eu queria falar sobre o Diego Souza. O Diego Souza, cara, ele tem uma entrega espetacular, desde o processo de recuperação após a contusão, de querer voltar a jogar a vicia na camisa do esporte. Cara, você tem que tirar o chapéu com o Diego Souza, cara. Ele não precisa mais disso. Ele já tem o seu estágio, tanto financeiro, como status de grande jogador. Mas ele fez questão de se preparar, de estar realmente, eu acho que no melhor que ele vai conseguir da sua forma, para ajudar o time do esporte. E não é ajudar só fazendo gol, não, cara. É ajudar orientando, é ajudar pedindo, é motivando o grupo, é cobrando, é reclamando. Eu acho que isso aí é que mostra o comprometimento do jogador com o time. Então, esse aspecto eu vejo no Diego Souza e vejo no Wagner Love. O Wagner Love atravessando um momento não muito bom. E o Diego Souza querendo voar com o time do esporte. E acho que nesses cinco jogos, os dois vão ser muito importantes para o esporte, eu penso assim. Mas, com certeza, né, se você não pensa, pode escrever aqui embaixo, discordo, Roberto. Acho isso, acho aquilo. Por favor, eu queria até que você comentasse sobre esse assunto aqui, que eu acho que é um assunto relevante nesse momento no time do esporte. Negueba na ponta, Diego Souza no ataque, Alan Ruiz na esquerda. Jorginho voltando à condição de titular. E deve ser o Nathan na lateral esquerda, hein. Mas claro que ainda tem alguns dias para o técnico Anderson Moreira definir, porque o jogo só é na sexta-feira no Castelão contra a equipe do Ceará. Mas, ó, deixa aqui o like, o gostei, o joinha. É toda a mesma coisa, mas deixa aqui. Dá moral, se inscreve no canal, ativa o sininho, fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, hein. Fica na paz de Deus. Grande abraço, muito obrigado. Valeu, galera. Tchau.